JAKUZÃO Mais um daily vlog aqui no canal Sabe rapaziada? É daily vlog ou não é? É daily vlog ou não é? Olha quanta Nossa eu vou descer Dá um grito Grito fininho Depois disso meu amigo já tinha ido me buscar Eu esqueci de fazer uns takes tipo entrando no carro assim Que eu acho que fica legal né mas eu esqueci Se não cuidar de mim Do que pedra no safado Bom dia São Paulo Que prédios lindos Que prédios lindos cara Pode chorar mas eu não voto pra você Pode chorar você não vai me convencer Chegamos na Google normal como qualquer pessoa chega em qualquer lugar Não tem muito o que falar Chegamos Ainda agora porque Opa galerinha Bem vindos Não não é aberta Google É uma tecnologia nova Takes de filmes olha só Olha a recepção do bagulho parça Tá marcado que vai pro 18 Vai pro 18 então Porra mané Bom rápido Onde eu vou agora? Sabe aqueles lugares que você olha e parece coisa de filme? Caralho que lugar moderno que coisa bonita nunca tinha visto Pega com o botão da minha As bala pra levar pra casa né A gente tem de ser rico mas nós é pobre A gente leva a bala pra casa O cara é uma bondade tomar um café mas ninguém sabe fazer É Google né rapaziada O cara é dono do mundo né Ele que me chamou ele que me convidou Tudo open ó tipo chiclete Chocolate Muito bom O cara tem aqui ó A galera tem uma baile e joga ping pong ali Tá ligado? Nossa que é mó ruim né Nossa e esse ponto? Moleque deita demais Cusão Tentou expulsar nós Falei que eu tinha comprado a Google Abaixou a cabeça andando Já tá expulsando nós Não quer nós aqui Vou jogar com uma mão só com você Vai Ó lá Ponto meu É agora que o coração começa a bater mais forte Ó tem som aqui esperando Ó o safadão O safadão sentadinho ali E aí irmão? Tudo bom? Tudo certo? Prazer Tipo uma mini entrevista Fez uma perguntinha ali só Só porque tipo né Fala faz uma entrevista Mas eu cortei bastante pra ficar bem rapidinho Pra não ficar um bagulho chato Eu te conheci no Vila Mix Eu lembro Sempre fez a brincadeira do chapéu Meu Deus Escolhe Até bate mais pão Foi não Eu vim aqui No real O pessoal falou Consegui uma entrevista com o safadão Não sei o que Aí eu falei Você gravou um clipe com Clipe não né Você gravou com o Ronaldinho Gaúcho Como foi gravar com o Ronaldinho Gaúcho? Foi muito top cara Ele joga bole Você já era fã dele? Eu sou muito fã Eu sou muito fã Já já Eu não tinha amizade com ele A gente não tinha contato E há uns 6, 8 meses A gente começou um contato E eu nem tinha em mente Gravar o DVD em casa né E nem sabia que ele gostava tanto de música Ele é mais um pagode né Você gosta mais de música ou de futebol? Wesley eu sou apaixonado por música Aí a gente começou a conversar Quando surgiu a ideia do DVD WS em casa Ronaldinho vou gravar um DVD Vou olhar na minha agenda Tá certo Matheusinho tem alguma música aí? Matheusinho e Matheus K1 Com intimidade né Queria ser assim também É Aí ele pegou e me mandou o Chuvisco A música Chuvisco no meu DVD Que é do Matheusinho Do Matheus Aleico né Que é o Matheus K1 É isso aí Conheço Sou maior fã tio Eu tô ouvindo o DVD Assim que lançou Foi lançando um pouquinho Um pouquinho no Youtube Deixa eu te pedir a última coisa aqui Eu queria gravar um videozinho com você Pra eu postar no Instagram Bora Deixa eu segurar aqui Bora Fica bonito né Ô safadão eu voltei Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Vilhenia voltei Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Segura o moleque Sem palavras Sou muito fã Aproveitando já aqui o momento Merchan no Instagram Aproveita ver as outras fotos também Então eu tô postando bastante foto legal lá Então já fica atento pro Instagram lá também Fica acompanhando que tá da hora Open food aqui de novo Pra variar o gosto Aí teve uma coletiva de imprensa lá Barra show Eu vou colocar algumas partes aqui pra vocês Uau Hello 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 Gozado Clima tá bom Música Mais um pouquinho só porque eu amo ele tá É muito legal Olha parece do nada Sim Começa com uma música dessa Vem gravar né A gente se vê quem vai dizer nosso mundo Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É no chão? A Gabi é no chão? A Gabi é no chão? A Gabi vai no chão Aí é a última música né Não podia deixar de ser Como é que você A gente já tem coragem de falar comigo A nossa história de camarão Eu tenho que ir de ela Vamos tirar Vai sombra Vai sombra A Gabi tá logo a vai no chão Gente Sai daqui Vai pro meu show Pede música na rádio Gostaria Gravei um take aqui muito bom Mostrar pra vocês Depois ele atendeu todo mundo lá Tinha uma fotinho com o pessoal E acabou Peço encaracidamente que você deixe um gostei aí embaixo Eu acho que ficou muito legal Se você curte essa ideia de daily vlogging Por favor avalia esse vídeo que é muito importante saber Que vocês curtem eu possa continuar trazendo aqui Me siga lá no instagram também Tem fotinho com o safadão Dá umas fotinho diferentes lá Então não deixa de seguir Curtar as fotos lá Comentar também Que eu sempre to vendo Twitter também Tem snap Tem todas essas coisas aí embaixo Manda pros seus amigos que curtem o safadão E acho que ficou bem legal Tamo junto até o próximo vídeo Fui rapaziada É nóis